Estamos iniciando a videoaula 55, modelo 3D do braço ARMY. Esse braço na realidade é um braço de articulação que vai numa cadeira de praia, uma cadeira de alumínio. Ele ajuda a girar a cadeira. Eu venho em novo, criar sketch, vou selecionar esse plano, YZ, vou fazer uma linha de construção, 56, Enter. Com o raio 7, aqui vai ter 16, 14, 34. Digito C. Deixa eu dar um ESC. Desativem aqui. C. Clico aqui. 14, Enter. Novamente C. Clico aqui. 14, Enter. Vou fazer uma linha qualquer aqui. Clico em tangente. Daqui a aqui. Digito T do trim. Vou cortar. Vou cortar. Venho aqui em Mirror. Seleciono esta linha. Seleciono Mirror Line aqui. Clico aqui na linha de Mirror Line. Ok. Digito T novamente. Trim. Vou cortar aqui. Finalizar sketch. Eu giro. Extrudar. Estrudar. Clico aqui primeiro. 16. Ok. Ativo Sketch. Aqui novamente. Extrudar. Estou digitando E. Clico aqui. 14. Agora eu vou aqui na árvore. É mais fácil. Vou pegar. Esse plano XY. Botão direito aqui em cima do plano. Create Sketch. Vou vir aqui. Eu vou. Projetar. Geometria. Vou projetar essa geometria também. Ok. Vou fazer uma linha para cá. Para cá. Digito D. Vou pegar desse ponto até esse ponto. 34. 22. Daqui para cá. 60. Finalizar. Giro. Extrudar. Clico aqui. Simétrico. Total. 14 total. Ok. Venho aqui em Fillet. Clico aqui. E aqui. Set. Ok. Vou desativar os esboços. E os planos. Clico em File. Novamente. Clico aqui. 20. Ok. Novamente. File. Clico aqui. 5. Vou clicar agora em Roll. Clico aqui em Furo Simples. Seleciono a face. Eu estou aqui. Quando eu venho aparece um pontinho branco. É só escorregar o centro do furo. Ponto azul no ponto branco. Eu quero um diâmetro de 6. Eu clico aqui em Distância ao passante. Ok. Clico aqui novamente. Clico nessa face. Clico aqui em Furo Simples. Pego o pontinho azul. Eu acho o ponto branco do centro do raio. Aqui. Centralizou. Distância ao 6 também. Clico nessa face. Create Sketch. Faço um retângulo. Digito D. Vamos pegar daqui aqui primeiro. 6. Ok. 6. Ok. Nesse ponto até aqui. Desce. Aqui eu dou qualquer medida. Só para travar o esboço. Desde que essa linha seja maior. Para baixo desta. 23. Ok. Encerrar. Ativo o Sketch. Extrudar. Seleciono esse perfil. Esse. É só pegar a setinha. Escorregar para lá. Que ele corta. Vem aqui em File novamente. Que é F. Ou digite F. Clico aqui. Gire. Aqui. 5. Agora eu vou fazer um arredondamento geral. Clico aqui. Aqui. Digito 1. Enter. Botão direito nesta face. Pirei o Sketch. Eu venho aqui em Slot. De centro a centro. Vou pegar um ponto aqui. Um ponto aqui. 8. A largura é 8. Eu venho em Constrain. Pego aqui horizontal e vertical. Pego esse ponto e alinho com esse. Já travou. De. Daqui até aqui. 10. Aí eu pego entre centros. Daqui a aqui. 28. Finalizar. Girar. Extrudar. Clico aqui nesse perfil. Menos 10. Ok. Digito F. Novamente de file. Clico aqui. Aqui. Digito. 1. Enter. Para finalizar. Eu venho aqui com o botão direito. Ou eu aplico o material. Eu vou colocar só a aparência. Essa peça é uma peça plástica. Colocar ABS. Close. Eu sempre esqueço de mostrar. Mas aqui o Fusion. Ele tem uma coisa muito legal. É o Play. Se você clicar aqui no Play. Ele vai mostrar passo a passo. Que foi feito. No modelamento. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. E a todas as pessoas. Que estão inscritas no canal. Até a próxima videoaula. E aí